Amigos do Mar. Patrocínio, Praticagem de São Paulo. Competência e respeito ao meio ambiente. O acontecimento da noite de hoje é o recebimento dos 11 práticos. Como que você vê isso, Fones? Isso é uma renovação, né? Receber 11 novos práticos significa que é o fluxo da vida normal. Eu estou ficando mais velho e os novos vão chegando e daqui a pouco os quadros vão se renovando. Isso é um fluxo necessário, é indispensável a renovação em tudo na vida. Como a Praticagem de Santos oferece e mantém um sistema de treinamento muito apurado, muito aprimorado, muito sofisticado, eu tenho certeza que esses 11 novos práticos vão manter bem alta a bandeira da Praticagem de Santos, que tem uma tradição a zelar. Praticagem de Santos, que tem uma tradição a zelar. Praticagem de Santos, que tem uma tradição a zelar. Praticagem de Santos, que tem uma tradição a zelgar.